Eu só tô fazendo como dou um CKS em você porque eu tô com a mão cansada, tá? Não é pra humilhar, não. Caraca! É complicado o spot. Sabe o que eu faço? Eu pego o spot, jogo e faço um Minecraft super rápido. Vamos, vamos, vamos. Qual serve? Qual os modos?